Cláudio Ramos passou o dia inteiro a vomitar, doente, e recebeu soro, mas ainda assim conduziu o reality show da TV na última terça-feira, 20 de fevereiro, conforme revelado por Cristina Ferreira no programa 2 às 10. O apresentador não pôde participar na emissão especial do 31º aniversário da TV, mas, na noite do mesmo dia, liderou mais uma gala do Big Brother Desafio Final. Quem assistiu ao programa não teve conhecimento do drama que ele enfrentou apenas algumas horas antes, devido a um problema de saúde cuja origem o apresentador não conseguiu identificar. Na sexta-feira seguinte, Cláudio falhou à apresentação do 2 às 10, onde deveria estar ao lado de Cristina Ferreira. Entre o programa matinal, as galas e os especiais do Big Brother Desafio Final, Cláudio acumula muitas horas de trabalho ao vivo e esse excesso está a ter repercussões, manifestando sintomas de exaustão. Vale a pena recordar que, no final de 2022, o apresentador foi hospitalizado de urgência devido a problemas cardíacos. Anteriormente, em 2020, já tinha enfrentado uma situação semelhante. A saúde de Cláudio Ramos foi abordada no programa Noite das Estrelas. Maia confessou ter conhecimento do que aconteceu, mas o assunto não foi discutido no Late Night da CMTV por respeito ao apresentador. Apesar de não ter informações precisas sobre a situação de Cláudio, Maia alerta para a necessidade de cuidados, pois ele está a trabalhar intensamente. Segundo ela, ele só consegue descansar ao sábado e, dada a intensidade do seu ritmo de vida, pode estar a exagerar um pouco. O apresentador, Cláudio Ramos, marca presença de segunda à sexta-feira no 2 às 10, pela manhã, à noite nós especiais do Desafio Final e aos domingos nas galas do Big Brother. Cláudio Ramos